Falta menos de um minuto para o fim do jogo, pelo cruzamento na área, no gol! Gol! Do Flamengo! Wembley! Camisa número 5 depois da cobrança de escanteio nos acréscimos! Escanteio cobrado na área, você revê! Wembley, no primeiro pau, faz o toque de cabeça, desvia! A bola vai morrer no fundo da rede! Olha a chance do River pela esquerda, Giovani, cruzamento na área, olha a cabeça! Salvou o Wallace! Salva o Wallace em cima da linha, que jogo, que final de jogo! Tem tabela jogada pela direita, tem a chance o Flamengo! Bola na área, olha o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Flamengo! Inacreditável o que acontece no estádio Albertão! Bela jogada do Levi pela direita e o gol do Palito! As ervas aqui do Flamengo é uma festa real!